M.K. Publicitar apresenta Kim, band leader do grupo de Gospel Rock Catedral, Kim partiu para a carreira solo com o objetivo de poder expor mais profundamente o lado romântico de sua personalidade artística. Atualmente, com três CDs gravados em sete anos de carreira, sendo o terceiro coração aberto de 96 pela M.K. Publicitar, quem alcançou seu maior êxito de execuções em rádio com a música Por Amor, uma balada romântica no estilo italiano. Devido a surpreendente resposta alcançada por Coração Aberto, um CD recordista de vendas na categoria intérprete masculino, seu próximo trabalho musical Um Sentimento, ainda pela gravadora M.K. Publicitar, estará certamente dando continuidade a uma carreira marcada pelo sucesso. Graças ao seu carisma indiscutível, Kim tem em sua trajetória como solista a continuidade de um sucesso que o acompanha em tudo o que faz. Marca registrada de um cantor que tem a excelência como característica mais forte. Kim, artista exclusivo M.K.